Pagamente me lembro disso, pego a minha arte aqui nas ambas, suplega a porta Eu não perdi demais, e não tô sempre me lembrando assim Como eu não vi aquela mulher, a toda noite da boata azul Olha essa porra! Ei! Vendo mais perto de me ver, só é pra te dormir pra você curtir essa! Que é a clareira, estou pra volta, tio! Pera, foi pra contra, oito, cinco, nove, nove, sete, dezoito, oito, seis, oito, seis, oito, seis, oito, seis, oito O nome dele é Juno Sars Para, se eu não balanço, a frente é balanço, é melhor, se liga não Tá sem som hoje? Garota, não seja roda não Beija pra quem vai ser coração Garota, não seja roda não Beija pra quem vai ser coração Sei que todo mundo bem quer você Quem mandou você crescer Com esse corpo de mulher Por acaso se me escolher Eu não tenho o que fazer Tudo o que você quiser Meu bem Garota, não seja roda não Beija pra quem vai ser coração Garota, não seja roda não Beija pra quem vai ser coração Eu tô ouvindo que a clareira restou pra volta, tio! Eita, porra, já Porra, já Porra, já Abração, sou o Rosê de Porta Reza E a liga da irmã Maia Pra gravar por mim, tu vai, né? Vai Vamos, minha Eu tô roda Garota Não seja roda não Beija pra quem vai ser coração Garota Não seja roda não Beija pra quem vai ser coração Sei que todo mundo bem quer você Quem mandou você crescer Com esse corpo de mulher Por acaso se me escolher Eu não tenho o que fazer Tudo o que você quiser Ele é meu bem Garota Não seja roda não Beija pra quem vai ser coração Garota, não é branco Não seja roda não Beija pra quem vai ser coração Mais uma legal Beija pra quem vai ser coração E aí Beija pra quem vai ser A vida inteira Você esperou Um grande amor E de um bicho aberto A esperança Te encontrado bem Sabemos Que eu também Andei sozinho E sem riqueza Fiquei sem riqueza E assim A sua estrada E a cada dia Sem ter amor Meu coração Não quer mais Existir Meus olhos Vermelhos Cançados De chorar Querem sofrer É o que tem Sem ter Tem ter Não tem Que da É só Um grande Eu vou O amor é amor de Deus 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 O amor é amor de Deus